A gente atendeu recentemente uma mulher, 50 anos, que tinha uma hemogóide mista, tanto interna quanto externa, que trazia muito sintoma pra ela, principalmente na hora da evacuação. Ela se fechava de muita dor, sangramento e uma sensação de evacuação de completo. A gente avaliou essa passão de funcional, a gente conversou com ela sobre as técnicas cirúrgicas e a gente então decidiu juntos a recepção do tricoma com o laser. Vamos lá? Vamos acompanhar com a gente se surgiu? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri